Conheça todos os monstros únicos conhecidos em Shangri-La Frontier E bom galera, pra quem não tá ligado, Shangri-La Frontier é um dos melhores animes da temporada Que tem uma premissa muito parecida com a de Show World Art Online, só que muito melhor, mano É o anime dos gamers da temporada E dentro do jogo, mano, existem 7 monstros únicos que nunca na história do game foram derrotados Pelo menos aí no início da série, mano E é justamente esses monstros que eu estarei apresentando agora Começando pelo Lika 1 mostrado aí no anime Porém não se enganem, mano, a verdadeira forma e poder dele ainda não foi mostrado nem no mangá Muito menos no anime, já que aquilo é só um clone E para derrotar o verdadeiro, você precisa ter acesso ao cenário único Que por sua vez, o player precisa ser reconhecido pelo próprio boss Bagulho muito louco, mano O próximo é o Octanito do Abismo Um monstro do tipo o povo que habita o oceano e nunca foi visto por nenhum outro player A seguir temos o Sig World, o governante dos céus Um dragão dourado muito difícil de se encontrar por conta da altitude que ele voa E o próximo é o Orchester of the Doom Descoberto de uma forma aleatória por um jogador Esse monstro é capaz de invocar tsunamis e raios e é revestido de fogo E o quinto e último, conhecido, é o guardião da tumba, o Isaemon Um guerreiro samurai zumbi que acabou se tornando o primeiro monstro único a ser derrotado Pelo Shuraku e seus dois companheiros Infelizmente, os outros dois restantes ainda não foram revelados, mano Mas é isso, fiquem na paz e até a próxima Música Música Música